Há um helicóptero. É um avião. É difícil. Agora, com a pandemia, parou. A gente não consegue mais... Pode aglomerar pessoas. Mas nós estamos nos organizando. Nós já somos uma OSCIP. Ou seja, nós éramos uma instituição de direito privado e nós passamos a ser de direito público, justamente para poder facilitar o convênio. E o nosso campo é Manaus toda, são as cidades do interior todas. Nós escrevemos um projeto de lei. Certo? E o projeto de lei, o que ele busca? O que ele propõe? A criação de um sistema municipal de unidade de conservação. Porque nós temos... O SNUC é um documento federal. Um sistema de gestão de unidade de conservação a nível nacional. Quando eles estavam... Quando eles estavam querendo construir essa Avenida das Torres, nós íamos para as audiências públicas, nós levávamos essa cópia do SNUC no Bado Braço para discutir. Mas nós não encontrávamos lá nenhum artigo que protegesse o parque urbano. Certo. Só os outros, os outros parques. Então nós queríamos... Aí resolvemos criar um sistema de criação e preservação dos parques urbanos. Ou seja, que sejam feitos nas cidades. Tanto aqui, como em toda a cidade do interior. Certo. Esse projeto de lei, ele está na mão da deputada estadual, a Joana D'Arc. Ela ficou de colocar em votação para virar a lei, para poder ser executado. Por quê? Porque o meio urbano, o meio ambiente na questão urbana é muito desvalorizado. Ninguém quer saber do meio ambiente na cidade. Os fragmentos que tem nas cidades são todos destruídos. E assim vai. Então, quer dizer, nós queremos atuar em várias linhas. Educação, é no social, porque o ambiental depende do social. Então a educação para nós é fundamental. Nós temos algumas assistentes sociais, como a Dona Gita, a Dona Pila Marques. Então, assim, esse que é o nosso trabalho. Mas a gente quer, depois já me dito que a gente foi criando corpo, né? A gente quer estar ali. Trabalhar mais na periferia da cidade. Trabalhar no meio urbano, na terra. Algumas cidades aqui da região metropolitana. Algumas cidades mais próximas aqui. Em Manaus, Mirandu, Manacapu. E assim vai, gente. Então nós temos o nosso... Depois também vocês podem ver o nosso estatuto, o que que nosso estatuto fala, né? Por ali dá pra gente medir o nosso... o que que nós queremos, né? E aí... O que você já fez? Então... ... depois foram nos estatutos, estatutos, e as outras 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 outras... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... em termos de tecnologia, talvez, em termos, aqui é um 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 Então, você pode fazer alguma coisa, ou montar as tecnologias, e também construir um parque. Isso também, o que já existiu. Como disse, a KFE não está disponível. Vamos apresentar para a nossa coleta para a produção. O pessoal foi criado para a organização da comunidade, não foi por interesse, nem por intenção de governo. Esse é o nosso Ingio aqui em Barca. O que é isso? 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 Obrigado.